Música Autoriza Magui Alson Lima Barbosa Tenta forçar esse erro na saída do São Paulo Deu certo a batida de primeira Não pegou legal O Lima tentou surpreender o Felipe Alves Basta de chutar de longe Bateu Pablo Maia Essa bola passa direto pra fora Assustando o Felipe Alves O goleiro João Ricardo Levantamento do Patrick Caleri Gol Do São Paulo Passou bem por dois Foi pro chão na disputa com o Diego Costa Arbitragem diz que não foi nada Reclamação da galera do Vozão Na Arena Castelão Quero já já ouvir a opinião do Paulo Jameli O lance é duvidoso E tem reclamação da Olha lá Amarelo ele vai expulsar Vem Luciano Rolou Pablo Maia Defendeu João Ricardo Espalma o goleiro do Vozão Pito árbitro Tá valendo na Arena Castelão Bola rolando Alisson Tem espaço Ajeitou Bateu de longe Cruzada Essa bola desvia direto pela linha de fundo Messias fez o corte O São Paulo vai Igor Vinícius A batida na boca do gol Tá lá dentro Na trave No rebote No rebote o Bustos perdeu uma grande chance A bola pingou dentro da pequenária Beijou o travessão Você vê no detalhe Deu com muito açúcar pro Vina Essa bola Passou Até agora Ajeitou Bateu Julgado 23 e meio Roberto O Diego Costa Deixou Aí o Zé Roberto O Zé Roberto tá louquinho pra tomar um cartão Aí vai ser expulso Mas olha Foi pouquíssimo inteligente o Zé Roberto Não é louco pra tomar cartão o Zé Roberto Impressionante Agressão do Zé Roberto em cima do Diego Costa GOOOOOOOL Na rua Bustos GOOOOOOOL Da rua Bustos